Johnny tem na tua mão, olha o que fere, o pai dele diz, larga essa merda peste O pai de Johnny assistindo baseball na sala, brigado, levantado, sentado com a sua garrafa Escuta o barulho do tiro, o Jacky Berry, o soradaço E Johnny sabe disso tudo, ele tem os quatro irmãos, o Zezinho, o Petrinho, o Joãozinho e o Amão Johnny é um moço incontrolável, Johnny escuta Johnny, volume considerável Johnny aponta a arma para o alto, Johnny puxa o gatilho e de repente Johnny tem um pai, eu colo a tri, mamãe que é o problemático O pai chamado de cachaça e ela de atrás parada O pai tem emprego em um boteco e ela na bote lotada A única coisa que eu sei que ela lá é muita amada Johnny sabe disso tudo, ele tem os quatro irmãos, o Zezinho, o Pedrinho, o Joãozinho e o Amão O Zezinho e o Pedrinho se encontram na prisão O Joãozinho da gatilha chora e gofa no chão E o Ramão, oh Ramão, esse é o macho, os outros sonhos de pronto o país formado O que cresce, vão dizer que ele pegou o dinheiro que era do Tem os três irmãos, pagou o passagem de avião e hoje lê-se no dião Compre Johnny, Johnny, não é vitão lunático Vendo que o TV que cresceu um pouco mais rápido Segui o caminho da estrada, conta as pés descalço Estou com a campainha em um lugar que é no internato Johnny, não seja tão putão O internato vai ser bom, vai ser melhor pro teu irmão Johnny, Johnny, não enlouqueça não Puta merda, tua cabeça deve tá um furacão Estrompete Estrompete